Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. E o desafio do like de hoje é o desafio do cofre do porquinho. Como é que vai funcionar? Vou ter que colocar todas essas moedas dentro do cofre do porquinho. E antes que eu coloque, você tem que deixar o like. Vamos lá? 3, 2, 1, valendo! 1, 2, 3, 4, parou! Quem conseguir deixar o like antes que eu colocar essas moedas, comenta like do cofre do porquinho. E o desafio do velhote de hoje é qual a cor da terceira tinta brilhante que eu usei no vídeo. Preste bastante atenção e vamos lá. Galera, velhote aqui de volta. Eu estou aqui para mais um vídeo colorindo slime. Isso aqui antes de começar. Galera, quem ainda não se inscreveu no meu novo canal, é só clicar na descrição ou procurar Velhote a Graça no YouTube que você encontra o meu canal junto com minha mãe, que é bem legal. A gente grava vários vídeos. E para quem gosta, galera, de jogos, tem o meu canal que se chama Joga Velhote. Eu gravo vídeos de jogos todo dia. Galera, minha mãe também participa dos vídeos. É bem engraçado. Procura lá, Joga Velhote, rumo a 700 mil inscritos. E quem quiser me acompanhar nas redes sociais, meu Instagram é Velhote do YouTube. Me segue lá. E também tem o meu Instagram de slimes, que eu posto vários vídeos de slimes satisfatórios, que é Velhote Slimes. Ok? E hoje, nós iremos, galera, colorir slime com essa tinta 3D com glitter. Uma tinta 3D brilhante. Será que vai ficar legal? Esse slime aqui é um slime transparente, que não ficou totalmente transparente. Mas quando a gente misturar a tinta com ele, não vai mudar nada. Vai ficar a mesma coisa, né? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o slime. Vou pegar aqui, galera. Colocar aqui na mesa. Olha isso. Eu deixei ele bem consistente, que é para quando a tinta misturar, porque ela desativa um pouco. Então, vamos abrir aqui. Nosso slime azul. Deixa eu colocar aqui para a gente poder começar a colorir. Assim, galera. Pronto. E agora, vamos colorindo. Olha! Que bonito o nosso super tinta brilhante. Olha, galera. Ficou muito legal. Então, vamos colocar mais um pouquinho aqui nos cantos. Vamos misturar agora, galera, para ver como é que vai ficar o nosso slime com essa tinta. Então, eu não sei se ela é super forte, mas eu espero que ela fique e deixe um efeito completamente legal no nosso slime. Olha! Acho que a gente vai precisar de uma segunda camada, mas dá para ver que está ficando super brilhante, né, galera? Então, olha como ficou. Ficou bonito, hein? Vamos colocar mais uma camada dessa tinta. Aqui já está ficando legal. Então, vamos colocar mais uma assim, galera. Assim. Pronto. Vamos misturar até que ela fique 100% colorida. Já vou misturar aqui. Então, galera, olha aqui como ficou. Nossa, ficou bonito. Bora fazer o castelinho agora com o nosso slime, com a nossa tinta super brilhante 3D. Ficou legal, hein? Eu fiz assim, mas agora está em uma consistência super legal do slime, galera. Ficou super bonito. Ok. Então, vou colocar aqui. Agora vamos para a segunda slime. Aqui. Mas agora eu vou escolher esse aqui. Qual é a cor? Rosa. Rosé. Sei lá. Vamos lá, galera. Agora vamos... Opa! Está aqui muito. Vamos colorindo. O rosa aqui. E vamos ver como que vai ficar esse slime. Opa! Olha aí, galera. Ele vai desativando um pouco, mas depois ele volta para a consistência normal. Mas está ficando super bonito. Super legal, ó. Olha como fica de pertinho, dá para ver o brilho. Está lá. Vamos colocar mais um pouquinho de tinta aqui, para a gente ver como que vai ficar. Parece que está ficando super brilhante, ao mesmo tempo metálico, né? E mistura, 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 mistura. Essa é a segunda tinta que vocês estão vendo. Tinta brilhante no slime. Ela deixa o efeito completamente legal. E ainda brilhante, né? Deixa eu mostrar aqui. Mostra aqui para vocês. Olha isso. Mudou completamente de pertinho. Ficou um rosinha claro. Rosé. Rosé gold. Quase um rosa dourado, né? Não sei como é que se chama direito, mas vocês vão ver depois. Super legal. Agora vamos para a próxima. Vamos lá. Terceira tinta. Olha o nosso slime, bem consistente. Deixei ele aqui. Vou pegar agora esse verde aqui. Ele é o verde normal. Verde normal, galera. Vamos lá. Muita calma nessa hora. Olha isso. Uou. Olha que bonito que ficou. Agora vamos colorir. Resto. Vamos ver como é que vai ficar agora? Nesse slime aqui, ele está bem consistente. Tem que pegar bastante cor, né? Está virando verde. Parece que ele colore só com os glitters, né? Vai ficando bonito. Está ficando verde. Um verde bem... Misturando. Misturando. Vou colocar mais. Não é o suficiente. Vamos lá. Olha isso, galera. Ficou bem bonito isso. Vamos ver? Misturando. Vamos ver como é que vai ficar esse efeito. Vou terminar aqui de misturar e já volto. Então, galera. Olha como ficou o nosso slime verde. Com a tinta brilhante 3D. Olha aqui. E aí, com o verde e o claro, mas ao mesmo tempo super brilhante. Então, vamos colocar aqui. Certo? Já temos aí três cores. E agora vamos para a quarta cor, galera. Vamos ver qual vai ser. Vou escolher o dourado. Dourado ou ouro. O nome é ouro, né? Então, vamos colocando aqui. Super dourado. Vamos colocando bastante para colorir muito. Será que vai ficar bonito? Será? Espero que não suje aqui. Vamos ver. Olha. Olha como está. Dá para ver aí. Parece que na tela não dá para ver muito, mas a gente está deixando ele bem. Está tipo um amarelo. Olha. Agora deu para ver, hein? Super legal. Deixa eu pegar um pouco aqui da... Que caiu. Ficou bem bonito, hein? Vamos ver. Vou fazer o castelinho do nosso slime de ouro. Que agora virou de ouro, né? Porque colorido com essa tinta 3D ficou bem bonita. Mostra aí de perto. Olha aí, galera. Ficou transparente, brilhante. Olha. Gostei desse. Gostei. Até agora o meu preferido. Então, vou colocar aqui. Próximo. Vamos para mais um, galera. Mais um aqui. Deixa eu misturar aqui, certo? Vamos usar o prateado. Esse é um prata, galera. Vamos lá, vamos lá. Colocando super prata aqui. Vamos ver como que ele vai ficar. Colorido certinho aqui. Agora vamos misturando. Misturando. Misturando aqui. E vamos ver. Olha. Olha o prata. Como vai deixando uma cor muito bonita. Tá bem bonito Bem mesmo Nossa galera, tá bem legal Gostei Minha mão tá toda brilhante Vamos fazer o castelinho Esse aqui vai deixar um brilho bem prata Olha esse Como ficou bonito O prata Super legal Então já temos muitas Deixa eu só tirar aqui Mais um Olha aí como é que tá ficando Rosa, azul, verde, ouro, prata E por último temos mais um verde Galera, que ele é o verde cítrico Como o verde é minha cor preferida Trouxe o normal e o verde cítrico Vamos lá Vamos colorir agora Com o verde cítrico Será que vai ficar mais bonito que o verde normal? Pode ser que sim, pode ser que não Vamos colorindo, colorindo Muita, muita tinta Aí agora Esse aqui tá bem consistente o slime Vamos ver se ele vai Desativar depois que a gente acrescentar Essa tinta Olha Já vai mudando Olha isso Olha aí Como ficou Legal, muito bonito Eu vou terminar de misturar e depois eu volto pra mostrar todos pra vocês Certo galera, então Vamos lá A gente vai começar a mostrar todos de novo Esse aqui foi O rosa Rosé, né Que a gente coloriu primeiro Opa É difícil agora de sair daqui Olha isso como ele ficou Aqui Vamos ver As cores são bem clarinhas Mas são bem brilhantes Né Rosé Azul Vamos ver o azul agora O azul também ficou bastante forte Aqui E Azul Brilhante Verde brilhante normal, né Esse aqui é o normal Movendo Esticando Ficou bom Também gostei Agora eu tô em dúvida galera Qual é o meu preferido Qual que não é Verde Dourado Olha aí O dourado também tá bonito, hein Tantarar Dourado Vamos ver aqui Dourado Ficou super bonito Agora Prateado Meu favorito é o prateado Ah, foi o prateado Eu prefiro Eu acho que o meu foi o dourado Galera Olha o prateatão Ficou bonitão Olha aqui Vamos mostrar E Olha aí Prateado E o último foi o Verde cítrico Que a gente coloriu por último E ele ficou bem Olha isso Por que será que ele ficou assim? Mas ele ficou bem diferente Deixa eu mostrar pra vocês aqui Uou Ficou um verde clarinho Diferente do outro verde Mas Ficou bem Aqui Uou Aê galera E aí Comenta qual foi O preferido de vocês E agora Vamos misturar O meu foi o ouro E o meu foi o prato Então Aqui Opa Vamos aqui Certo Vamos agora fazer O mega castelo brilhante Pra vocês verem Que essa parte É super legal Vamos lá Pra finalizar E Uou Olha aí galera Ficou bem bonito Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau 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 Tchau